Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui na loja Vicenza de Balneário do Muriú e eu quero mostrar pra vocês que nessa loja tem óculos incríveis e de marca, tá? Bafônicos. Quem não gosta de óculos de grife? Eu amo! E vocês? Bom, vou mostrar primeiro aqui, ó, que não tem só óculos de sol, tá? Tem óculos de grau, olha, esse aqui da Esparosa. Très charmant, né? Vai trabalhar com ele, bota um coque. Bonito, né? Bom, vamos lá. Ah, o que você achou do louco, da crueta. Lindo também, né, gente? Então, pra vocês verem que vem de diversas marcas aqui, cores, tamanhos, enfim, tá? E agora vou pro meu xodó, que são os óculos de sol, tá? Então, primeiro, esse Esparosa, tá? Gente, vá, vamos olhar. Até quero eu me olhar no espelho, dá licença, né? Gente, olha que lindo. Vale o investimento, tá? Vale todo o investimento, é maravilhoso. É um óculos que onde você passar, você vai chamar a atenção. Bom, vamos mostrar hoje. Gente, esse aqui da crueta, gente, esse aqui, última moda, tá? Leve, lindo, olha só, super charmoso. Ele é grande, térmico. Você pode com esse aqui, porque a lente dele é clara. Então, se você quiser entrar em ambientes, ou você estiver em um momento mais noturno, você pode usá-lo, ok? Porque a lente é clara, tá? Então, super bacana, super atual, lindo, maravilhoso. Vale o investimento. Todos valem o investimento. Outro da crueta. Bom, eu tô apaixonada pelos da crueta, gente. Olha só. Lindo, né? Vamos pro outro. Vamos pro outro. Vamos pro outro. Pafo, né? Vamos lá. Vamos mostrando, vamos mostrando. Ai, esse da Fendi, eu adorei. É aquele tipo assim, eu sou stylist, mas se você é do mundo, que não é do mundo da moda, mas é arquiteta, designer, cantora, enfim, que você pode brincar com a moda, e bom, se você não estiver trabalhando, eu indico aí logo os desses, tá? Super bacana. Olha só. Tô besta, tá? Vamos pra outro. Esse aqui eu amei, da Fendi também. Super moderno, né? Olha que lindo, tá? Também é um óculos pra investimento mesmo. Vale o investimento. Até porque esse tipo de óculos, gente, com essa lente aqui, vai continuar pras próximas temporadas, inclusive pro próximo verão. Então, vocês podem investir certo, tá bom, pessoal? Vou mostrar mais. Olha esse aqui. Tipo assim, é bem Fabiola mesmo, né? Perua. lindo. Fendi também, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Tem muitos óculos aqui. Tem muitos óculos aqui, um mais lindo do que o outro. Então, quero dizer pra vocês, faço um convite pra vocês na verdade, e vocês venham até a loja aqui, licenço, em Balneário Cambuiú, e aproveitem essas coisas maravilhosas que eles têm aqui, esses produtos, e comprem. Ah, não esqueçam que se vocês utilizarem o meu nome de Fabiola Zamboni, que vocês viram no meu Instagram ou no meu YouTube, tá? Aqui no meu YouTube, vocês têm o descontinho da Fabiola. Então, não esqueçam, quando vocês vierem à loja, de usarem o meu nome, tá bom? Bom, pessoal, eu quero agradecê-los. Continuem aqui, no meu canal do YouTube, me seguindo como Fabiola Zamboni, me sigam também no Instagram como Fabiola Zamboni, tudo junto, em letra minúscula, fanpage Z maiúsculo, Zamboni Fab, o resto é tudo minúsculo, então é a arroba Z maiúsculo Zamboni Fab, ok? Bom, espero que vocês continuem me seguindo nas minhas redes sociais, eu sou Fabiola Zamboni, consultora de moda, e estímulo. Espero que vocês gostem, um super beijo e até mais!